Ouvintes, boa, seta, mantenha, renovado, mantenha, de muito bom dia, essa segunda parte de essa edição do programa matinal da Loginé, um programa de caráter informativo e de sensibilização do nosso público, ouvintes. O programa de carisma e erramentos sociais também tratem-se em debate e assuntos de interesse público, objetivo e despertar a atenção desse povo martirizado. Sobretudo, aqueles que estão vindo para refletir sobre coisas que não passam no país, sobretudo, o governo que assumiu a missão de trabalhar e criar condições para não trabalhar para não ter direito no país, enquanto cidadãos também filhos de Guiné que não serão. Cá que não é responsabilidade, que coisas que estão para ir à volta da nossa vida de cada dia e rumo também que o país não segue. Esse, senhor, na tratada de segunda parte desse programa matinal da Loginé, não anunciava como a Nona Estalina Estúdio, que o doutor Vitor Insali, ele é magistrado do Ministério Público e jurista, certamente. E do Ministério Público, não é crona-papia sobre esse obra, livro, crona-pera, desse doutoramento, o doutor Vitor Insali. futuramente e cá na tarde não tem um livro de que na papel de execução de decisões judiciais de tribunais internacionais sobre direitos humanos na Guiné-Bissau bom, não é papia sobre o percurso acadêmico desse jovem magistrado ali natural de Farim bom, isto ali na cidade de Bissau, certamente e no Ministério Público, sou a né que não falar não tem ali no estúdio para não papia sobre essa obra que na BIM e suma também para o curso acadêmico tem a chegada dessa contribuição para o mundo jurídico na Guiné-Bissau, se assim se termo enquadra não é papia, manga de coisa se conseguiu para ponto de vista verídico e tem ainda uma vacatura enorme no ornamento jurídico do país Felho da Silva está na garantia tecnicamente, a mim chama Nicolau Gomes Doutarim, nós estamos ali no estúdio que o doutor Vítor ensale doutor Vítor mais um beace não é agradecido a presença e não é falado muito obrigado da maneira que você está bem está conosco ali na estúdio da Rádio Bombelon especial no programa matinal logo na época no papel sobre essa obra que não é pera doutor Vítor muito bom dia muito bom dia muito bom dia Rádio Ouvintes muito obrigado Rádio Bombelon e particularmente jornalista Nicolau Gomes Doutarim pessoa de Trincheira a nós que o batalha lê na rena lê 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 Muito obrigado para este programa de forma como é com o Biram para me fazer um retrato um síntese de o que foi o percurso que culmina na produção de obra e de interesse nacional e de contribuição de um cidadão que acha como pode dizer alguma coisa relativamente à problemática que existe na Guiné na vários domínios jurídicos e particularmente no domínio de direitos humanos sema que todo mundo percebi a mim começar os estudos académicos na Faculdade de Direito de Bissau e casa de quase maioria de juristas de Guiné depois de licença na 2003 e quadra na quadro de ministério público em 2007 e em 2008 teve a felicidade de começar o meu processo de mestrado no Brasil e portanto essa é uma caminhada jurídica muito longa e árdua que exige manca de sacrifícios que em princípio está começando na renúncia de própria família cutadiça para baixo tudo fora a mim ontem saí na 2008 em Arabaia pessoa casada em telefamília e decidi abraçar essa empreitada que não está a falar acadêmica de uma faci mestrado em faci mestrado na 2008 terminando na 2010 dois anos intensos na Brasília e depois de acabar mestrado na 2010 programa depois de graduação de faculdade de direito da Universidade Federal de Bahia a Chacuma aliás vai ser um pedido de continuar o doutoramento bom a mês pela primeira vez eu saí eu disse a família eu disse algumas funções enquanto trabalhador a Chacuma em Capoeba continuava direto mais quatro anos de doutoramento resolvi o doutoramento considerando como um bom li e terminei minha etapa acadêmica minha percurso acadêmico depois de licenciatura mais mestrado e era momento de me parra cuidar de minha filha cuidar de minha família e ter contribuição também como funcionário que está afeta a Ministério Público a Ministério Público e essa foi a primeira etapa que saí fora de Guiné vai para estudar vou ser mestrado bom terminando a fase fica ali durante manga de tempo 2010 imagina até 2016 que volta de novo a carteira para fazer doutoramento e está a falar em doutoramento e graças a ideias impulsivas de minha colega que não conheci outro na Faculdade de Direito de Bissau que mestre Pedro Rosa Kou que é jurista sênior na Tribunal Africano de Direitos Humanos na Tanzânia e contribui bastante para porque é o meu projeto que transformou meu livro para eu ter um desenho mais consistente para mim eu tinha um laboratório meu projeto de doutoramento depois da eleição em 2014 e a situação vem começar na complicada a terra eu acho que é uma boa e tem um pouco na perda havia tudo a instituição estava parada e se um programa depois de graduação de Faculdade de Direito da Universidade Federal de Bahia estava muito interessado em volta a fazer doutoramento estava na perda tempo e ficava ali na Guiné sem fazer nada na altura entre aspas havia país estava em confusão estava em crise e que crise que não pode falar e continua até a ossa ainda na perda a nível de não instituições públicas e portanto foi na base desse que eu fazia um projeto encaminhá-lo para Pedro Rosacó e dar uma afinada no projeto e encaminhá-lo para o programa depois de graduação na Faculdade de Direito depois de programa aceitado para reunião de colegiado eu acho que uma é dívida garantir vaga de lembrar fazer doutoramento e foi a partir daí que eu comecei a fazer diligências de como eu pudi disso mais países de novo para começar mais uma batalha jurídica aliás acadêmica não jurídica para poder de facto consolidar minha formação a nível de doutoramento e foi a partir daí que na altura antes de sair de Guiné de falar a mim como pode vir uma diana obra que não é lançada brevemente que está na Brasília e agradecer muito ao Ministério Público que acerta fazer um sacrifício para libertar um de si membros um de si magistrados para um determinado período de tempo para ir a estudar e portanto e não estou considerando como é um sacrifício para vir aqui se quer alguém e poder não dava essa contribuição que não se vê como a cada magistrado está colocado numa determinada vara e tem que responder para processos que está afetado e portanto ora como diz o lugar o espaço instituição incita a sentir algum déficit de que ausência de que magistrado e portanto e foi ainda falar muito obrigado a Ministério Público particularmente Procuradoria Geral da República que seta é sacrifício mas que uma mais-valia também para a própria instituição instituição não pode falar como a Ministério Público está mais apetrechado de quadro superior que a minha ótica não está considerando como a nível de todas as instituições públicas de direção Ministério Público e de instituição que tem mais quadros superiores formados e de instituição que tem mais quadros superiores formados que a nona pode haver diferentes de licenciados mestres e doutorados e uma instituição que vela tiu para a formação e superação desses quadros muito obrigado e portanto se eu não falar livro saiu de editora na semana passada e saiu de editora está nem momento guardado na Secretaria de Programa de Pós-Graduação sob cuidado de orientador que alguém também que no Guiné-Bissau em particular estudantes guinientes que passam na Bahia Universidade Federal de Bahia e muito obrigado é alguém que abre sempre mão para estudantes estrangeiros e particularmente guineenses e foi orientador e orientador de doutora Átila e orientador de Alassana Valdés que faz mestrado na mesma Universidade assim como de doutor Laminie Cissé e como outros colegas estudantes que estão ainda em algum momento não faz ser por curso acadêmico de Universidade nós estamos considerando como ex-pessoa de Saulo Casale Bahia que é coordenador atualmente e coordenador de programa de pós-graduação ele é alguém que tem muita contribuição também nesse livro que ele em si ele escreveu prefácio de livro como orientador e como alguém que acompanha desde mestrado ele foi orientador no mestrado como no doutoramento também e portanto ele tem essa contribuição muito importante aqui nesse livro para falar livro intitular execução de decisões judiciais de tribunais internacionais sobre direitos humanos na edição uma nota bem punta calque e cerne desse livro encana papel de livro do conteúdo de livro no dia de lançamento no dia de lançamento não há papel de aula e portanto esse é um tema muito exato é que não falou o que é que não há papel de papia no cana pelo tempo tivo por exemplo o livro que é ainda dia de lançamento do livro não pensa não há papel sobre esse conteúdo bom não há papel de execução de decisões judiciais de tribunais internacionais sobre direitos humanos na Guiné e Bissau não se vi como há tribunais internacionais bom não plataforma assuma esse onde é que o país está congregado a fazer depois só que um decisão fazida e está precisando de ratificação de diversos países bom o que não não ratifica ou um tratado ou um documento que está ligado a essa matéria onde é que e conjunto de países e tem algumas coisas que não está precisando ele internamente para poder canalizar o que documento em causa Dr. Vitor não há coisa como se acrescenta mas essa nasceu minha pergunta primeiro na papel na ponta do vínculo que é vínculo desse mesmo decisões de tribunais internacionais com o ordenamento jurídico do país sim é uma questão muito interessante mas antes de responder não faço uma pincelada relativamente a que foi a pesquisa que culminou na produção de livro o atchambai para o Brasil em 2016 foi em novembro de 2016 o atchambai um semestre depois de aceitado no programa matricular que conseguiu visto para o Brasil devido à crise que foi na altura que o governo brasileiro Dilma Rousseff presidente foi na altura e sofreu processo de impeachment na Assembleia no Senado aliás e portanto tinha alguns setores públicos de Brasil que estavam na greve e isso aconteceu em Itamaraty serviço que está visto que está autorizado a concessão de visto em Itamaraty estava de greve e o processo de atrasar Tio Lina Bissau embaixada de Brasil agradeci também e luta Tio para um pouco de vista na altura mas dependendo da funcionalidade dessa instituição ligada a Itamaraty que conseguiu na altura visto um semestre depois tivemos a Brasília no novembro de 2016 estudou um semestre um obrigado suspender atividades letivas e na altura estava em concertação permanente como o mestre Pedro Rosaco que na altura estava na tribunal da Tanzânia solicita estágio naquele tribunal havia cerne de linha pesquisa inserido no âmbito do tribunal africano de direitos humanos e dos povos que o tribunal que Guiné-Bissau assina esse protocolo que cria é tribunal Guiné-Bissau assinal e tem algumas informações que é que é certificado em termos verídicos que tem aprovação para parte da Assembleia Nacional Popular desse protocolo de tribunal e faltam receber também dados que nunca muito tem ser presidente da República e ratificar esse protocolo e a partir dessas três fases que não pode falar de etapas de processo legislativo internacional que o Estado pode falar como está vinculado a um tratado e esse mais ou menos bem respondendo a boa questão e bem na em abril de Brasil para Guiné passei um mês ali na Guiné passei para Tanzânia passei três meses de estágio no tribunal sob a direção e supervisão de Pedro Rosaco que era jurista falante de língua portuguesa no tribunal e cumpriu um período de estágio que permitiu ter o contato direto que decisões do próprio tribunal africano formam essa deliberação e execução de decisões a nível de estrutura que está a começar desde cartórico na davala secretaria e até na conferência de chefes de estados que também tem um papel muito fundamental na execução de decisões e portanto cumprido esse período de estágio na tribunal até em seguida que tribunal paguí na altura que tribunal bem paguí para fazer atividade de promoção para persuadir autoridades nacionais no sentido de ratificar o protocolo do tribunal africano bem juntamente esse seminário organizado continuando o processo de estágio imagina de Tanzânia para Guiné no trabalho de organização e depois de volta até Pedro falava se contra estava muito interessado cumprimentar o estágio para a Comissão Africana de Direitos Humanos que está na Gâmbia na Banjun falava não e tempo demais fazia três meses na Tanzânia e falava nisso mesmo falava não tem outro compromisso havia suspensão em atividade eletiva no programa que de volta para o Brasil para continuar a parte eletiva para poder terminar a parte escolar então a Gâmbia ficava mais tempo fora de programa e acabava de perder curso então suspendi estágio de três meses que acabava para Guiné e consequentemente volta para o Brasil e portanto antes de não falar de execução de executar uma decisão de um órgão que é nacional de um órgão que é internacional poderia não ter dois tipos ou três tipos de decisões pode falar de uma decisão de uma sentença nacional que é produzida por um juiz interno nacional não tendo uma sentença estrangeira que é produzida para um juiz de um estado que é o estado nacional fora do país e não tendo uma sentença internacional que é produzida por um órgão ou uma organização internacional caso de tribunal internacional e nesse caso a nono tem forma de execução de cada decisão e diferente porque sentença nacional e tem esse processo de execução específico que é do ordenamento jurídico guineense sentença estrangeira e tem esse processo que passa para revisão e confirmação e sentença internacional e tem essa especificidade e também de acordo com o ordenamento de cada estado determinar para execução de que decisões mas ora quando a Ana falou com a Ana executou uma decisão